Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago duas notícias importantes para vocês em relação ao Auxílio Brasil Empréstimo consignado e 600 reais Peço a todos vocês, pessoal, que ajudem o canal Não sei pelo que o canal está passando, o YouTube também não dá respostas Milhares de pessoas aqui do canal, a inscrição foi removida por parte do YouTube, sem a pessoa saber Então se você acompanhava o canal, verifique se você está inscrito O botão mudou agora, agora é um botão preto aqui, inscrever-se Verifique também se você ativou o sininho de notificações Se você é novo por aqui e recebeu esse vídeo, inscreva-se também que é muito importante Infelizmente o YouTube removeu diversas inscrições e estamos passando por esses problemas Na qual o vídeo não chega aos inscritos Então é o seguinte, ajude o canal, apoie nesse momento que é tão importante Já deixa o seu like também e vem para a notícia que são duas notícias importantes para vocês E aqui no canal você sabe, somos aí direto ao assunto, direto ao ponto Vem comigo para as duas notícias Olha só pessoal, confirmado aí a continuação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil Ministro do Supremo Tribunal Federal Nunes Marques rejeita suspender o empréstimo consignado Após o pedido do PDT Olha só pessoal, o ministro do Supremo Tribunal Federal Nunes Marques Negou nesta quarta-feira dia 26 a suspensão do empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC A decisão consta em uma ação movida pelo PDT contra a lei aprovada no Congresso Nacional em agosto A norma estabelece que margem para concessão de empréstimo é de 40% Válido para trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos, aposentados e beneficiários de programas sociais Como que foi então a decisão do Supremo Tribunal Federal? Nunes Marques justificou que não vê necessidade de suspender os empréstimos antes do julgamento definitivo do caso pela corte E ele diz o seguinte com as suas palavras Não vislumbro urgência no provimento A ampliação da margem de créditos consignados não representa novidade No mais, neste exame cautelar, não percebo no texto magno qualquer baliza normativa que justifique Tomar-se a ampliação do acesso ao crédito consignado como inconstitucional Foi o que argumentou o ministro do Supremo Tribunal Federal Ele ainda disse que não há violação do princípio da dignidade humana E ele confirma com as suas palavras Não haveria, numa análise preliminar, mau ferimento à dignidade humana ou social Quando uma pessoa com menos recursos financeiros recebe uma oportunidade de crédito Que somente pessoas de escalões socioeconômicos mais elevados costumavam receber Ou seja, para resumir aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal O ministro julga que não é só porque a pessoa aí é menos favorável economicamente Que ela não poderia aí ter direito ao crédito consignado Ele diz que não é só pessoas mais afortunadas que têm direito E que as pessoas aí desfavoráveis socioeconomicamente E as pessoas aí que estão recebendo benefícios também têm direito Como as outras pessoas também têm direito Isso não é um benefício, um privilégio só da classe aí melhor economicamente Certo? Então aí está rejeitado para todos aqueles que estavam preocupados Se iriam ou não conseguir fazer a solicitação do seu crédito consignado a tempo Fiquem despreocupados, não haverá mais nenhuma suspensão E vai continuar, como a própria Caixa Econômica diz aí Permanente aí essa medida de operação do crédito consignado, tá certo? Bom, e a segunda notícia que saiu agora há pouco é o seguinte A equipe econômica do atual governo confirma que esse reeleito Continuará com 600 reais do Auxílio Brasil E para isso, é claro, foi estabelecido da onde vai tirar aí os recursos Para manter esses 600 reais também no próximo ano Segue para a notícia Paulo Guedes em entrevista confirma que a prioridade absoluta É a garantia do Auxílio Brasil para o próximo ano Em entrevista, Paulo Guedes confirma essas informações E diz também da onde tirará o dinheiro para bancar os 600 reais em 2023 Como vocês sabem, até o momento só está previsto até dezembro Mas o atual governo confirma que tem da onde tirar recursos para tal Olha só O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira A prioridade absoluta de um novo mandado do presidente ser reeleito Será a garantia do Auxílio Brasil Para financiar o programa social prometido em 600 reais por Bolsonaro Guedes disse ser necessária tributação de lucros e dividendos A declaração foi feita em entrevista à Suno Research E ele diz o seguinte com as suas palavras A prioridade absoluta é a garantia do Auxílio Brasil Mais que triplicamos o programa e queremos garantir esse programa A primeira coisa que temos que fazer é a tributação de lucros e dividendos Para financiar esse auxílio E isso já estava na reforma tributária O ministro da Economia afirmou que a equipe do presidente Quer avançar na reforma tributária que está em análise pelo Senado Ele defendeu que a não taxação de lucros e dividendos no imposto de renda Não é socialmente justo Lucros e dividendos não pagam São mais de 300 bilhões por ano Auferidos em lucros e dividendos e pagam zero Isso não é socialmente justo Foi o que disse com suas próprias palavras o ministro Paulo Guedes Ele estima que com o tributo de lucros e dividendos O governo passaria a arrecadar 69 bilhões por ano Valor suficiente para manter o Auxílio Brasil em 600 reais O programa social só será mantido em 600 até dezembro Mas caso seja aprovado realmente essa reforma aí Na tributação de lucros e dividendos Conseguiria manter aí com a arrecadação disso Os 600 reais a partir de 2023 também Tá certo pessoal? Então deixe o comentário de vocês qual a opinião sobre isso Vocês acreditam que realmente permanecerá em 600 reais no ano que vem Com o atual governo E em relação também ao empréstimo consignado Está mais do que garantido a permanência do consignado Se você ainda não solicitou Pode solicitar na Caixa Econômica Federal Através do Caixa Tem Ou até mesmo nas agências Certo? Então é isso que eu tinha para passar para vocês Deixe seu comentário abaixo sobre essas informações Se inscreva no canal E o mais importante Clica no gostei pessoal Infelizmente não sabemos o que o YouTube está passando É prejudicando diversos canais E o nosso canal foi um dos prejudicados Então deixa o seu like Se inscreva E compartilha o nosso vídeo Qualquer novidade eu trago para vocês Um forte abraço Até o nosso próximo vídeo